Olá, aqui é o plano. Tudo bem com vocês? Na semana passada, nós trabalhamos o planejamento semanal. E aí, vocês fizeram uma atividade? Porque nesta semana, vocês têm um desafio. Qual será esse desafio? Vocês vão montar para as tias um planejamento semanal. É muito importante vocês terem um planejamento nesse momento delicado que nós estamos passando, porque senão a gente fica meio sem horário para tudo, né? Eu quero que vocês coloquem esse planejamento. Qual é o horário que vocês têm? Para as avaliações, para fazer as atividades, da escola, a família. Vocês vão deixar tudo registrado. E lá na página 30 e 31, tem as opções de como pode ser montado esse planejamento, né? Uma folha, vocês vão colocar lá de segunda a domingo. E os horários, desde a hora que você acorda, até a hora que você vai dormir, o que vocês vão fazer nesse horário, certo? E aí, vocês vão desenviar, vão tirar uma foto e mandar no meu WhatsApp, no WhatsApp da tia Val, da tia Feu e da tia Vivi. Certinho? Um beijo. Um beijo.